Era 1997, quando eu nasci no murro do Zé Bombom, uma quebrada muito distante. A vida por lá não era nada fácil, então logo entrei pra vida do crime. Foi lá que eu conheci Nagasaki, a garota que vendia ervas. Procurando maconha, parceira? Sim, claro. Então me segue, que eu tenho até um tanque. Ai, me espera. Nagasaki era bicho solto, vendia maconha como ninguém. Era qualidade, o verdinho, por isso não esperei muito pra dar ideia nela. E aí, parceira, que tal nós duas plantar nossa própria maconha? Ah, sou top, só falta lugar. Ah, isso é o de menos, parceira. Minha mãe tem uma casa no interior, então vai dar de boas pra nós plantar. Então é fixa. Quando cheguei em casa, dei o papo na minha mãe. Mas infelizmente, eu fui descoberta.